Vamos falar de beat soccer? Quem está aqui com a gente é a Havaí Beat Soccer. Eu quero cumprimentar aqui, meu amigo Alceni. Tudo bem, Alceni? Como é que está? Tiago Alceni, que é o diretor do Havaí Beat Soccer. E o Tiago, que é o técnico do Havaí Beat Soccer, que confirmou a participação na Taça Brasil 2023. Primeiramente, boa tarde, querido. Sejam muito bem-vindos aqui no Jogo Aberto SC. Boa tarde, JP. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre essa modalidade que tem uma pegada muito grande em todo o litoral catarinense e a nível nacional também. Tiago, seja bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado pela oportunidade. E o tempinho para nós falar da modalidade do nosso clube na competição. Tá certo. E que competição é? Só para quem está em casa entender. É a Taça Brasil 2023 de Beat Soccer. Onde que vai ser? Como que vai ser essa competição? Isso. A Taça Brasil de Beat Soccer é a segunda edição, né? Está sendo realizada mais uma vez no estado de Alagoas. Aí teremos clubes de toda parte e toda região do Brasil, né? E aqui em Santa Catarina nós somos os representantes do estado nessa competição nacional. A gente está se preparando aí na medida do possível, né? Na Praia da Barra da Lagoa, onde tem uma arena montada, né? Adequada para a prática do esporte. E a gente está se preparando aí para seguir aí, né? Adiante nessa competição nacional que é bastante difícil com grandes atletas e clubes, né? Que estarão aí dentro dessa competição. O Havaí Beat Soccer que tem história no futebol de areia. Inclusive eu queria saber, Thiago, que é o técnico dessa equipe. Como é que está esse elenco? Está preparado? Está treinando todo dia? Tem algum nome especial aí desse elenco para a disputa da Taça Brasil? Sim, a gente tem focado lá na Barra da Lagoa, que é a nossa arena lá. Nosso polo de treinamento. A gente tem a base que disputou o Catarinense agora, no mês passado. E a gente tem nomes como o André Bressan, que é uma nova revelação aí do Beat Soccer. É daqui? É daqui, da Barra da Lagoa, nativo de Florianópolis. Também o Alisson, que é a revelação do Beat Soccer Nacional. Já esteve na última Copa do Mundo, cotado para a próxima. É jogador de seleção brasileira. Sim, sim. Ele esteve conosco aqui no Catarinense e também vai reforçar a nossa equipe lá na Taça Brasil. Teve uma contratação há pouco? Não sei se ele está aqui ainda. O Alisson Maciel. É o próprio Alisson Maciel, inclusive é goleador, né? Sim, sim. Goleador é um dos principais nomes hoje dentro da modalidade. É um jovem de 21 anos. Hoje já não é mais uma promessa, já é uma realidade dentro da modalidade nacional. Esse é um nome importante que vai estar no Havaí Beat Soccer. Só para quem está em casa entender melhor o Havaí Beat Soccer, é um time que tem história, né? Começou quando o Havaí Beat Soccer? E tu faz parte dessa história também, né, Alcine? É, eu estou desde lá do começo, né? Pode-se dizer assim, desde 2011, 2012, quando foi fundada também a Federação Catarinense de Futebol de Praia. E aí se iniciou o Havaí Beat Soccer sendo o primeiro clube também a ser campeão catarinense, né? Sendo o primeiro time a colocar o primeiro clube a entrar na modalidade e sendo o primeiro clube também a ser campeão catarinense. Aproveitando que a gente tem tempo, eu queria saber, ô Thiago, a preparação para um time de Beat Soccer, futebol na areia, é um pouco diferente da preparação do campo, do futsal, a preparação física principalmente, ou não tem muita diferença? Não, não. O foco é a preparação física, né? É a força da areia, a gente necessita bastante. E também a tática hoje se destaca bastante, a gente tem que posicionar bem os atletas para não ser surpreendido. Eu vi que o Alisson, ele tem uma característica que é a bicicleta, né? Isso. Quase do meio de campo. Isso. Isso aí é uma coisa dele ou todo mundo treina isso, cara? Não, todo mundo treina, né, cara? Mas só que o dom é dele. Ele realmente, agora, ele jogou o último circuito brasileiro em Copacabana e fez três gols lá, incríveis. Acho que um foi o mais bonito da competição. A gente tem imagens aí, se pudesse botar mais uma vez aí o Havaí Beach Soccer, esse aí o último campeonato, qual que foi, Alcine? Esse campeonato foi o campeonato catarinense e o Alisson fez parte desse elenco aí. Foi um jogador acima da média também, que agregou muito, né? E sempre com essa vinda de atletas como esse, a gente aprende muito, né? A inserir a realidade, uma nova realidade para o nosso projeto, para a nossa modalidade aqui no sul do país. Antes da gente encerrar, eu queria que rapidamente tu falasse da importância do Havaí Beach Soccer disputar esse campeonato que é a Taça Brasil. A importância é muito grande, né? Principalmente aqui para Santa Catarina, porque é de uma forma ou de outra, é fomentado de uma forma grandiosa. Então, isso valoriza muito para quem está dentro do projeto e para quem está fora também querendo entrar e ser inserido de uma forma diferente. Fechou. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e desejo boa sorte também nesse campeonato, Thiago. A gente que agradece, agradece também a Prefeitura de Florianópolis e todo mundo que nos apoiou. Então tá bom. Um abraço. Boa sorte para o Havaí Beach Soccer, obrigado pela companhia de vocês, obrigado quem está em casa. Fique agora com a Graziane e o Bialho, no SC Acontece. Até amanhã. Beijo em 30. Tchau.